Eu estou inconformado com essa cidade que tem bastante problemas, tem pouca mobilidade, tem poucas situações, poucos espaços de lazer. Eu não estou satisfeito com todo esse esquema social que está implementado na cidade hoje. A cidade hoje não apresenta soluções de mobilidade social, a cidade está bastante controversa em diversos aspectos. Ela tem uma mecânica de exclusão social muito grande. Por exemplo, aqui na Penha são poucos os espaços de lazer. A gente escolheu um estratégico hoje aqui, que tem umas quadras e tal, tem uma arte urbana legal, mas isso não é exemplo da cidade como um todo, a cidade não é democrática. Aqui é um espaço mais ou menos de vitória popular da rapaziada do hip-hop, do basquetebol, que se movimenta aqui nesse lugar com frequência. Dentro dos espaços populares de inserção no meio da cultura, aqui em Olaria, Barra Penha, nos contornos, tem um espaço muito bacana que está fechado já desde os anos 80, desde que eu me conheço por gente, que é o cinema daqui do Olaria, aqui perto, e o cinema de bom cesso um pouco mais à frente, que já não tem atividade, são prédios abandonados já há muito tempo, que poderia ser uma opção bacana de cultura e entretenimento aqui na região. Está debatendo as propostas, está brigando com o propósito de realmente ter uma cidade, ter uma cidade que a gente tem orgulho de dizer que é a cidade maravilhosa. Não só apenas um cenário do restante da politicalha que vem se implementando hoje pelo PFL e PMDB. Esse modelo de cidade vem com a proposta de que integra a população para estar junto, estar dentro da governança. E esperamos que o Freixo sendo eleito, que vamos todos governar junto com o Marcelo Freixo. Faremos parte dos movimentos sociais em tudo, vamos governar junto com o Marcelo Freixo. Faremos parte dos movimentos sociais em tudo, vamos governar junto com o Marcelo Freixo.